Hoje, bem cedo pela manhã, início da manhã, as equipes aqui de Manhã Sul, equipes de investigação de crimes contra a vida, violência doméstica, delegados dessas delegacias, estiveram com suas equipes hoje em Governador Valadares, cumprindo busca e apreensão, ainda sobre a investigação do caso que envolve a morte da jovem Camila. A busca e apreensão de hoje foi deferida pela Justiça de Manhã Sul, com o objetivo de angariar elementos que pudessem contribuir, robustecer essa investigação. Então, foram cumpridos duas residências hoje, de revidências essas que dizem respeito ao companheiro da Camila. Então, foram cumpridos hoje e adultos podem contar melhor como foram essas diligências. Doutor Adriano, conversando com a senhora, boa tarde, da B-9 da Rádio Mãe Sul e do Número do Neste. A partir desse MBA realizado na casa desse indivíduo, o que será desenvolvido a partir dessas investigações que foram realizadas em Governador Valadares? Então, Danilo, foram apreendidos alguns celulares, notebooks, arquivos de mídia, justamente para a gente fazer a perícia nessas mídias, nesses dispositivos, e aí sim a gente conseguir concluir as investigações. Essa é mais uma etapa que foi realizada na data de hoje, justamente porque, como a gente disse na última vez, nós estamos aqui para buscar unicamente a verdade do que aconteceu naquele dia. Então, foi necessário a representação por essa busca e apreensão nesses dois locais. E daqui para frente, nós aguardaremos aí a resposta que a perícia dará para a gente com relação a isso. A gente teve, na própria nota, falando que a ausência de auxílio investigado também levou esse MBA também. A partir dessa apreensão nesses materiais, o que você espera também de ter mais informações nesse caso? Boa noite. Hoje aprendemos notebooks, celulares, alguns medicamentos utilizados, e houve colaboração, nós fizemos uma nova oitiva do Marcos, e existem outras diligências a serem feitas. Ocorre que o procedimento, ele corre em segredo de justiça, então nós pedimos a colaboração de todos. A Polícia Civil continuará seguindo de forma muito criteriosa, com uma investigação, uma apuração muito rigorosa e imparcial. Portanto, outras diligências serão feitas no momento oportuno. Na coletiva anterior, sobre esse mesmo caso, falava sobre o exame também, teve novidade a partir disso, que leva também à motivação e ao que aconteceu, a causa da morte da Camila. A Polícia Civil de Minas Gerais, ela já tem a causa-morte, mas essa é uma informação que, no momento, não pode ser repassada. Como eu disse, a apuração, ela segue em segredo de justiça. Justamente que a gente precisa juntar todos os elementos, não apenas o laudo, a resposta do laudo, para a gente chegar a uma conclusão real. E justamente a partir do momento em que todos esses laudos ficarem prontos, pessoas que serão ouvidas ainda, a doutora Thais assumiu o caso recentemente, e percebeu que ainda precisam ser realizadas novas diligências, Então, a junção, esse conjunto probatório, que dará a resposta final para a gente. Olha, a busca e apreensão era uma medida que já estava no nosso radar, já era algo planejado, faltava ser concretizado, assim como novas oitivas. Oitivas precisam ser feitas, outras diligências, como já mencionado, precisam ser feitas, e elas serão no seu momento oportuno. Faz parte do desenrolar do procedimento. Cada diligência tem o seu momento mais oportuno para ser realizada, e esse era o momento de ser realizada essa diligência. Como próximo a gente traz que tem um desfecho dessa história, a partir desse final de hoje? Eu acho que a nossa investigadora aqui da Unicis, ela pode dizer melhor, Renata. Um dos motivos do pedido de busca foi o celular da vítima, que não foi encontrado, né, nós fizemos a busca hoje, dentro dos aparelhos, a gente espera encontrá-la. As investigações estão bem avançadas, hoje no retorno nós venhamos alinhando os pontos que faltam, e acredito que no próximo mês vai estar concluído aí, né, doutora? Com certeza. Existem registros anteriores com relação a outras mulheres, mas não com relação a jovem que faleceu no dia 24 de setembro. Enquanto, Felipe, para o senhor existe uma noção por parte, principalmente na internet, em relação à família da vítima. Isso também é uma resposta de retorno positivo da Polícia Civil também, à família, de certa forma, ela é impedida, né, é uma elucidação por causa da família. É, é bom que se diga que a Polícia Civil não se sente pressionada, né, a gente não cede à pressão nem de uma família, nem de outra, nem de uma parte, nem de outra. A gente sempre busca a verdade real, a verdade real é aquela trabalhada no processo penal como a única verdade, um único caminho, é reconstituir o que aconteceu no dia. É claro que a gente tem o interesse de entregar para toda a sociedade o que de fato aconteceu. E a gente tem trabalhado muito para isso. Como elas disseram aqui, é um quebra-cabeça. Hoje foi mais uma peça do quebra-cabeça que a gente espera estar montando. Várias dirigências foram feitas, houve a transferência da delegada do caso para outra cidade, então a doutora Daís chega na cidade, assume o inquérito e dá um gás novo para a investigação. Ela estudou muito esse inquérito, a doutora Adelina está desde o início, eu também estou desde o início. Então a gente tem muitas respostas que estamos buscando, falta muita coisa para ser respondida e a gente deu um passo importante hoje exatamente porque algumas respostas não foram respondidas no início que foi necessária essa busca e apreensão, inclusive esse celular dela sumiu no momento da morte dela, então a gente estava buscando esse celular. Você se perguntou do laudo do toxicológico, sim, o resultado saiu, a gente não pode falar nada sobre ele ainda, porque ele está sob sigilo, ele também é mais uma parte do quebra-cabeça que nós vamos juntando e esperamos responder com serenidade ao final do inquérito, sem nenhuma pressão, sem culpar ninguém, sem culpar algum inocente e por outro lado também sem deixar impunho algum culpado. Nós queremos é a resposta e ela vai vir com serenidade porque o inquérito está em ótimas mãos, o doutor Taís chegou com a ajuda da doutora Adline e toda a equipe do homicídio, que vamos deixar muito claro, a equipe hoje foram seis investigadores muito aguerridos, lá com muito profissionalismo, cumpriu com muita serenidade a busca e apreensão. Hoje, o proprietário da casa, o consultório, contribuiu hoje para a investigação, então foi tudo, correu com muita serenidade e eles voltam hoje com dever cumprido e vamos sentar a partir de amanhã e continuar fazendo o que a gente faz melhor, trabalhar, trabalhar para que a verdade real possa ser descoberta.